E aí turma povo do meu canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Reinaldo, do Azeiro do Norte. Reinaldo aqui, galera, pra quem não conhece, é o cara que já teve mais equipamento aqui na nossa região. O cara tem tudo. E hoje a gente fez aqui... 5% do que vão já teve. Nada, rapaz. A gente fez um game aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui a novidade aí que chegou. Espero que dê certo dessa vez, em busca do timbre perdido de Madagascar. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês. A China vai dominar o mundo mesmo. Vamos entrar na onda aí da Amperio MP100, MP-ONI, Amperio ONI. A bagaceira aqui tá grande, mas é assim mesmo. Vai fazendo os games da vida aí e vai migrando. Tudo em prol de não carregar peso, né Reinaldo? Chega lá com uma funcionalidade maior e um timbre também melhor, né? Que é o que a gente vem sempre buscando aí. É isso aí. A busca sem fim. A busca sem fim. Alô galera do meu canal, hoje eu estou aqui em Brajo Santos pra fazer aqui um som. Fazer um play aqui com o meu amigo Tiago na batera. Alô aí Tiagão. Fazer um play com o Tiagão. Top. Camila Lima ao vivo. E hoje eu vou inaugurar aqui o novo set 2022. Pedalboard montado em cima da hora. Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês aí a galera do meu canal. Hoje eu estou de Amperio MP100. Fazer um teste aqui. Nem deu tempo de programar, vamos testar aqui ao vivo mesmo, na hora. Abraço a todos aí, tamo junto. Eu vou filmando aqui e mostrando aqui pra vocês. Cheque o som daí galera. Impressionado aqui com a taxa de amostragem da Amperio MP100, sabe? Peguei ela hoje, fiz só um clean. Uma modulação, sabe? Usando a Peri Sweet. Mas é impressionante, viu? O timbre ficou espetacular. Mistura com os drives analógicos show, né? Não sei como é que está o som aí, porque eu estou prendendo aqui. Não sei se vai captar legal. Vou mostrar um pouco aí pra vocês. Impulso-response nativo da própria Amperio. E vamos para o Play. E vamos para o Play. E vamos para o Play. O melhor é que está ali, viu? Essa chama pode, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte de uma vez Esse furo das flores O encontro que entra porquê Essa chama pode, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte de uma vez Esse furo das flores O importão de elas É por essa que eu sonhei Não me lembra que é verde Eu não quero nem saber Esse furo das flores O encontro que entra porquê Esse amor mais forte de uma vez Esse amor mais forte de uma vez O encontro que eu sonhei Que todo dia vem Eu não quero nem sonhar Você põe a razão da minha vida Mas o tempo é perdida Não me lembra que é verdade Eu não quero nem saber porquê E eu não quero nem saber porquê Eu não quero nem saber porquê Eu não quero nem saber porquê Isso é muito legal Essa chama pode, meu amor Boa, meu amor Boa, meu amor Boa, meu amor Dois karatóis Nois karatóis Fiquei que era a paixão Quando eu vi Tão lindo a paixão Logo eu me encandei Com seu olhar Cansando ao som do rumbi Quando você me chamou Com a grana da cara Com seus olhos Nascia um novo amor O som do rumbi Quando você nasceu E se você também vai Poder encontrar Onde ele estiver Sua mão vai surgir Ele vai Se abraçar É poderoso O rumbi É o fim O melhor baú do Brasil O som que tem o poder Despedirá O seu coração O amor O podrão vai tocar Deixa cantar Que a festa vai começar Quando você me chamou Para a vitória Com seus olhos Nascerá um novo amor Ao som do fim Com você nascer Eu sei que você também vai Você encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Te abraçar Seu poderoso fim É o fim O som que tem o poder Despeitará O seu coração Vai tocar Em prata E a festa vai começar Quando você me chamou Para dançar O seu som do fim Nascerá um novo amor Ao som do fim Com você nascer Eu sei que você também vai Onde ele encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Te abraçar É o poderoso fim É o fim E aí, se o menino quer se alcançar, aqui é um das mais lindas que eu acho E vocês vão cantar comigo, viu? Essa todo mundo conhece Parisa de declarações de amor De testemunha ao nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby, meu corpo já não sabe o que fazer Nossa forte! Tenho vontade de ser você Nossa forte, sou beleza Eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como hoje em um sessão Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Vamos, galera, comigo! Isso já está recalcando Mano! Mano! Casa da minha vida Ou da meài Eu vou voltar a viver, pois é Mas o que é que se me exigou? Tanto hoje em dia O que é que se me exigou? Tanto hoje em dia Música 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 Eu tenho que ir até o vídeo que eu não sei esqueci Música 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 Chão O meu grande amigo Reinaldo aqui de Vazeiro do Norte Cara, gente fina, 10 anos aí Tá sempre na batalha, conhece muito de equipamento De timbre, toca muito E tamo aí com a gente aí na batalha Beleza? Um abraço a todos aí Valeu, valeu, valeu Cara de velho, velhinho Tô cansado das tocadas Um abraço a todos, fiquem com Deus, viu?